Visto americano São muitas as pessoas que me perguntam qual foi a minha experiência na hora de tirar o visto É uma dúvida geral que também tirou meu sono por muitas vezes São muitos os vídeos que explicam todo o processo e isso ajuda muito Tem vídeos, blogs, canais no Youtube, pessoas que explicam as suas experiências Todo o processo desde fazer o passaporte, de marcar a entrevista, agendar o visto americano Então hoje eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal Para os meus amigos, familiares que vivem me perguntando E também para as pessoas que tem dúvida, que querem vir para os Estados Unidos Porém tem alguma dúvida referente ao processo de visto, de imigração Então agora é hora de tirar o visto Passaporte na mão, quero ir para os Estados Unidos, por onde eu começo No caso você vai entrar no site do consulado americano Que eu vou deixar aqui na descrição E lá no site você vai começar a preencher a sua DS-160 A DS-160 é o seu formulário com as informações que vão ficar registradas no sistema americano E também essas informações os consul irão perguntar para você no dia da sua entrevista Na sua DS-160 vão ter informações pessoais, profissionais, dados de pretensão de viagem Cada questionário ele é diferente para cada pessoa Então dizem que tem uma diferença entre o formulário masculino e o formulário feminino E também conforme você vai colocando as informações do formulário Ele muda, por exemplo, as próximas perguntas, as próximas páginas Então não se assuste, por exemplo, se você estiver tirando o visto em família Ou um formulário for diferente do outro As informações principais são as pessoais, profissionais Que vão falar que praticamente em cada formulário vai pedir Porém de uma maneira diferente Sério, finalizei o preenchimento da DS Você vai imprimir aquela via Deixar uma copa bem guardadinha Porque aí vai estar o número do protocolo, né? No caso do seu visto Após o preenchimento da DS Você vai até o site Que eu vou deixar na descrição Tudo que você precisa fazer Vai meio que criar um login E aí você vai meio que preencher algumas coisinhas Para solicitar o boleto para o pagamento Ou você pode pagar ali na mesma hora No próprio site com cartão de crédito Certo? No meu caso, eu tirei o visto junto com a minha mãe Então eu preenchi a minha DS-160 E também a DS-160 dela Porque nós tiramos o visto juntos Então vamos lá Preencher o ADS com atenção Mas se você tiver dúvida De alguma pergunta De alguma resposta que você não vai lembrar depois Porque uma vez salva a DS Você não tem mais acesso a ela Automaticamente Já vai lá para consultar Também vai ter uma parte na DS Que vai ter informações de viagens Por exemplo Pessoas que estão indo viajar com você O endereço de onde você pretende ficar E também uma data Por exemplo De pretensão de viagem Não é uma data obrigatória Que você precisa colocar Tipo, se eu coloquei aquela data Eu preciso estar nos dados naquela data Não Aquela data é só para você ter uma base Só para preencher um sistema No dia que você pretende ir No Brasil existem sete CAS O CAS é o centro de assentimento Ao solicitante de visto Tem Belo Horizonte Brasília Recife Porto Alegre Rio de Janeiro E dois em São Paulo No meu CAS Eu fui no CAS da Vila Mariana Que é muito legal lá Assim, é bem rápido também Você chega Tem a parte da revista Você já entrega o seu passaporte Ali na recepção A moça põe um código de base atrás No caso Esse aqui E você sobe lá no primeiro andar Vai numa filinha Segue a fila que eles pedem para seguir E aí a mulher já Meio que copia Como seria o código de base E manda ir para uma fila Aí no próximo guichinho A mulher já pede para você Colocar os digitais No caso Dois dedões juntos Depois Quatro dedos de uma mão Quatro dedos da outra Tira a foto No caso do visto Ela te deseja uma boa sorte E Let's go Só esperar Lá perto do CAS Tem alguns lugares Que tem guarda-volume Mas No CAS Você pode entrar Com o seu ar desligado No caso Se você estiver Com o ar desligado Eles pedem para ver E manda você Desligar na hora Ou você pode Colocar em um dos postos Ali do lado Tem alguns estacionamentos Guarda-volume E é bem rápido Bem tranquila Tira a digital Tira a foto E já vai embora Eu fui ao CAS Em um dia E no dia seguinte Já teria a minha entrevista Consular Então chegou no dia Então chegou no dia da entrevista Eu marquei a minha Para 9h50 Foi na chácara Santo Antônio É o único consulado Em São Paulo E Saí cedo de casa E tem atrasos Para dar tempo De fazer tudo certo Respira Vai tranquilo Organiza uma pasta Com todos os documentos Possíveis Que provem O seu vínculo No Brasil Escola Faculdade Emprego Carteira de trabalho Para quem é empresário Contratos sociais Organiza tudo Que você tiver Que provem O seu vínculo No Brasil Isso vai ajudar Muito Caso O agente consular Peça Algum documento Então tem que ficar Aquela preparação Para a entrevista Tipo Eu e minha mãe Era muito engraçada Porque eu ficava toda hora Mãe Qual é a sua profissão? Mãe Onde você trabalha? Mãe O que você faz? Para que Ela venha Memorizar Para que na hora Da entrevista Ela não fique nervosa Ela não traz Então era direto Nath E qual é a sua profissão? Nath O que você faz? Então é uma dica Bem legal Para vocês Já ir treinando Na hora De fazer a entrevista Chegando a consulta Do lado Você já vê de longe Assim Uma filha No meu dia Estava tranquilo Mas Pela calçada Você já vê Umas pessoas entrando Com passa Documento Com a sua porte na mão E aí Você entra Na calçada Já tem um Funcionário Pedindo Para ver a sua ADS 160 Para ver se é aquele dia Que o horário Marcado Você entra A mulher revista Não pode entrar Com o celular Não pode entrar Com nada eletrônico Diferente do caso Então lá tem alguns lugares Que guardam voo Na fila Lá da entrevista É muito comum Você ver pessoas Tendo visto Negado Ou aprovado Então Não olhe para isso Esteja seguro Fé Confiança E vai dar tudo certo Chegou até ali Não é? E aí foi isso Chegou a conclusão Que no do menino Ele teve o visto O visto negado Ficou lá 20 minutos Desesperado Ansioso Tervoso E infelizmente Acabou o tempo O visto negado Aí eu fiquei pensando Eu Poxa E agora? Não sei o que vai acontecer Eu sei que na mesma hora Eu falei Meu Deus Tem que acontecer Um milagre Tem que acontecer Algo aqui Então Mas eu sou um Aceito O primeiro visto negado Eu sei que trocou Os funcionários Tipo Troca de torno Aí veio um Super extrovertido Super alegre Tipo Dela para ver de longe O sorriso dele Assim Estampado Então é esse Que vai Aprovar meu visto Aí ele chama A menina Dois minutinhos De entrevista Visto aprovado Chamou Outra da frente Dois minutinhos Visto aprovado Aí quando eu cheguei Na minha vez Ele fez assim Aí eu dei uns Três passos Assim Aí eu já fui Tipo Olá Bom dia Tudo bem Dentro Super nervosa Mas Eu fui e falei Até ele Olá Bom dia Tudo bem E tal Ele riu muito Tudo ótimo Com aquele português Enrolado Já que eles são americanos Aí ele Qual é Para embisco Entre vocês Aí eu falei Mãe e filho Oh Uau Mãe e filho Muito bom E pra onde vocês vão Aí eu falei Nova York Olha no olho Gente Não diz Senhora Faça confiança Nova York Aí ele Ah muito bom Aí ele pegou O passporte Meu e da minha mãe A minha mãe Com os digitais E depois Pediu pra eu colocar Os meus dedos Nas digitais Aí eu coloquei Aí ele foi e perguntou Pra minha mãe Qual a profissão Qual a sua profissão Minha mãe respondeu E o que você faz Aí minha mãe respondeu Depois ele veio assim Bem perto De mim Do livro Aí ele olhou pra mim E falou assim Estudante Não Eu faço isso Minha empresa Disso Não amo disso Bem segura Da minha resposta Eu falei exatamente O que eu coloquei No meu formulário Aí beleza Aí ele ficou digitando Uns 10 segundos Aí ele já tava pegando Um papelzinho Que era pra aprovar o visto Aí ele fez uma pergunta final E falou assim Já foram pra fora do Brasil A minha mãe não Eu já Já fui pra 5 países Aí eu falei Irlanda, Holanda Inglaterra França e Irlanda do Norte Aí ele ficou meio que assim Ele falou Uau Boa viagem Pista aprovado Eu fiquei assim Olhando pra ele Sério? Aí Pista aprovado Aí a minha mãe ficou ainda Obrigada Bom serviço Eu já puxei Minha mãe Eu falei Mãe Vamos embora Eles perguntam mais coisas Aí Quando o visto aprovado Já tava muito feliz Mais próximo do meu sonho Já saí lá Com a madrima nos olhos Obrigada Meu Deus Deus é fião E aí Só planejar Porque Isso foi no dia 15 de setembro No dia 16 A noite Mandaram um e-mail Dizendo que o passaporte Estava pronto a ser retirado Tem duas opções Tem uma que ele é enviado Por correio Que é um prazo De 10 dias úteis E também Tem um prazo Que você vai até o caso E buscar No caso Eu fui até o caso E buscar A entrega Feita só no caso No auto de pinheiros Então eu fui No dia 21 Buscar O passaporte Que tava pronto Fez o dia 16 De setembro E no dia 14 de outubro Praticamente um mês depois Já tava embaricando aqui Pros Estados Unidos E foi isso Uma experiência Muito legal Muita atenção Mas graças a Deus É tudo certo E esse é o meu visto americano Vitória Sim O visto ele tem a validade De 10 anos No caso Eu peguei o visto de turista E a cada entrada no país O agente da imigração Ele pode ficar em um mês Três meses Seis meses O máximo Seis meses De permanência Que você pode ficar legal no país Tô embaracando Pros Estados Unidos Visto na mão Passaporte Passagem Tudo certo No dia Que eu embariquei No caso No check-in O funcionário Pergunta Se tem algo na mala Que possa parecer uma área Eu falei Que eu tinha só um secador De cabelo No formato Aí beleza Fiz o check-in Embariquei Vocês vão ver no outro O vídeo da minha ida Vindo aqui Para os Estados Unidos Mas enfim Cheguei nos Estados Unidos Se passa lá Pela imigração Na imigração O agente Me perguntou Pra onde eu tava indo Eu falei Orlando Ele perguntou Se eu tinha conhecido Orlando Aí ele falou Eu falei Ah então Você vai fazer amigos Lá lá Com certeza Ele perguntou O que eu fazia no Brasil Falei minha produção O que eu fazia Onde eu trabalhava E depois Ele falou Se eu Ela é acostumada A viajar sozinha Eu falava Eu sou acostumada A viajar sozinha Vim passar meu aniversário E tudo Aí ele Ficando lá Conversando Beleza Ele caiu em dois seis meses Depois eu tava indo embora E ele levantou Da cadeira Assim Oh feliz aniversário Segunda Eu olhei pra trás Assim Obrigada Mas geralmente Na imigração Aqui chegando Tem uns que pedem Reserva do hotel Tem outros que pedem Perguntam Quanto de cada dia Então varia muito No caso Também E espero ter ajudado Aí Nessas informações E qualquer dúvida Podem me mandar um e-mail Podem me escrever Aqui embaixo Dá até calor Só de falar Da minha experiência Do visto americano Eu sei que é algo Muito importante Pra você E vale a pena Você investir Nos seus sonhos